Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e hoje nós temos Tradutor Iniciante Responde que eu amo, 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 amo muito! E a nossa dúvida de hoje é, Laila, por que que às vezes a gente não passa nos testes? Gente, essa é uma das perguntas do meio da tradução que valem tipo um milhão de reais. Não tem, assim, exatamente uma resposta certa, mas eu cogitei aqui alguns motivos pelos quais a gente não passa nos testes. Eu digo a gente porque eu me incluo, tá? Eu também já fiz muitos testes de tradução, não passei. Ainda faço, né, de vez em quando e às vezes eu passo e às vezes eu não passo e, enfim, né? Ah, mas Laila, você é uma tradutora que já tá há anos no mercado e você dá aula e não sei o quê. Ih, gente, eu dou aula e eu não sei o quê, mas eu também sou humana, eu também cometo erros. Às vezes eu cometo os erros bobos que eu pego, assim, tipo, um trabalho no dia seguinte, né? Eu termino a tradução, deixo descansar, vou revisar e eu olho assim, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Cara, acontece. Por isso que é importante a gente revisar também o nosso trabalho antes de mandar para o cliente, né? Mesmo que o cliente tenha lá o revisor dele, seja uma agência de tradução e tal, revisem sempre o trabalho de vocês, por favor, para não deixar passar umas bobeiras dessas aí que às vezes a gente deixa. Tem que falar erro de digitação e tal, que foi isso aí, né? Fala sério. Mas, enfim, eu listei aqui alguns, eu listei, na verdade, três motivos pelos quais às vezes a gente não passa nos testes de tradução. É claro que podem ter outros motivos, mas esse aí, esses três, eu acho que são os principais. Primeiro motivo pode ser por falta de técnica. Essa falta de técnica pode ser por você não ter assimilado, tá? Todas as técnicas ali que aquela área te exige, por exemplo, uma área técnica, uma área do audiovisual, que tem muitas regrinhas, né? Para você assimilar. Ou mesmo técnicas de tradução e você não assimilou ou você desconhece. Se você nunca fez um curso de tradução, de repente você não vai saber as técnicas de tradução, vai achar que é só trocar uma palavra pela outra e não é bem isso, tá? Então, você precisa sim conhecer, não só a técnica de tradução, como a técnica ali da área que você quer trabalhar. Técnica de legendagem, legendagem tem um tipo de técnica, dublagem, tradução para dublagem tem outro tipo de técnica, tradução técnica tem outra, literária tem outra, né? E por aí vai. Então, você precisa conhecer a técnica utilizada. Se você não conhece, você precisa estudar, né? E aí, ah, mas aí estudar, fazer o quê? E o curso é? Não sabe que curso fazer? Tem vídeos aqui no canal que eu indico vários cursos para vocês, tá? Então, confere lá que vale a pena você ver na área que você gosta, sei lá, se você ainda não sabe com qual área você quer trabalhar, é legal você fazer um curso mais abrangente, por exemplo, a pós da Estácio que eu estou sempre indicando para vocês. Na pós-graduação em tradução, você aprende um pouquinho de cada área e ali você vai ver o que você vai gostar mais de trabalhar e você vai se aperfeiçoando naquelas áreas que você se interessar mais, tá? Então, vai verificando aí, né? Se você tem técnica ou não. Inclusive, para a pós-graduação da Estácio tem cupom de desconto aqui do Tradutor Iniciante, tá? Você que é seguidor pode usar o cupom do Tradutor Iniciante Tradutor Iniciante, tudo junto, tudo em maiúsculo, tá? Na hora que você for fazer a sua inscrição e você ganha desconto em todas as mensalidades do curso. Vamos dizer que você tem a técnica, sim, mas mesmo assim você não passou no teste. O que pode ser? Pode ser uma coisa chamada falta de atenção. Falta de atenção acaba com qualquer pessoa, principalmente quando ela está fazendo um teste. Essa falta de atenção, novamente, pode ser falta de atenção na técnica que você tem que aplicar, pode ser falta de atenção na tradução que você está fazendo, pode ser falta de atenção, inclusive nas solicitações do cliente. Todos os testes que eu já fiz até hoje, os clientes mandam para a gente com algumas regrinhas a serem seguidas. Essas regrinhas vão desde você renomear o arquivo que você vai enviar com a tradução, vai de por onde você vai enviar o seu arquivo traduzido. Às vezes o cliente pede para enviar no mesmo e-mail, às vezes o cliente pede para enviar num e-mail diferente que você vai criar com um título específico. Às vezes o cliente pede para você, como é que fala? Seguir determinados padrões de tradução, ou usar determinadas palavras, ou não usar determinadas palavras. E aí já vai bem para o estilo do cliente. E você tem que seguir tudo isso. E aí são várias regrinhas que vão se acumulando daquele cliente, e você tem que seguir todas elas no seu teste. E se você, às vezes, não segue uma delas, falta de atenção, ou seja lá o que for, isso, de repente, pode te desclassificar. Quando eu falei de falta de atenção também na questão da tradução, de repente você deixou passar um falso amigo, ou você não pesquisou o suficiente, era um termo técnico, e você não parou mais tempo ali naquele termo para pesquisar, ver se era aquilo mesmo. E a tradução ficou literal, ou a tradução ficou muito... Com muito sotaque, ou enfim, ou você realmente fez uma tradução errada, né? E o texto ficou sem sentido, isso também pode ser um motivo para te desclassificar. E o terceiro ponto que eu separei para o vídeo de hoje, para a gente falar sobre um dos motivos que, de repente, a gente não passa no teste de tradução, é o nervosismo. Isso atrapalha, e a gente sabe disso, desde que a gente é pequenininho que a gente entra na escola. Muitas vezes a gente vai fazer uma prova, dia de prova, semana de provas da escola, e a gente fica nervoso, a gente sabe a matéria, mas na hora fica tão nervoso, tão nervoso, bate uma ansiedade incrível, e a gente vai mal naquela prova. Significa alguma coisa aquilo? Gente, eu detesto prova, aplicar prova, porque eu penso assim, se a pessoa está num dia ruim, numa semana ruim, se ela dormiu mal, ela pode ter se preparado o tanto que foi, que ela pode não se sair bem naquele momento ali que ela está fazendo o teste. Mas não quer dizer que a pessoa não saiba. E o legal de você fazer testes de tradução é que, muitas vezes, os clientes permitem que a gente faça um novo teste depois de um tempo. Geralmente, seis meses, eles dão de prazo para a gente para realizar um novo teste. Então, se de repente você estava passando por um mau momento, e é assim, por que eu estou falando isso de mau momento? Porque aí pode ter gente que vai virar para mim e vai falar assim, Ah, Laila, então se você está passando por um momento ruim, não manda currículo para a agência. Só que, às vezes, a gente manda o currículo, hoje, para a agência. E a agência vai entrar em contato com a gente perguntando se a gente topa fazer um teste daqui a três anos. Então, nem sempre a resposta vem imediatamente. Às vezes, vão entrar em contato com a gente muito tempo depois. Já aconteceu de entrar em contato comigo passado cinco anos. E eu nem lembrava mais que eu tinha entrado em contato com a agência, sabe? Eu fui, entrei em contato com eles e falei assim, Oi, tudo bem? Obrigada pelo e-mail. Mas como é que vocês conseguiram o meu contato? E aí eles me responderam, Ah, você deixou o seu currículo com a gente. Aí eu, pô, eu não lembro disso não. Aí fui procurar nos meus e-mails enviados. E eu, gente, não é que eu mandei currículo para essa empresa lá em sei lá quando. Acontece. Então, de repente, o momento que vieram falar com você para te oferecer um teste, de fazer um teste, pode ser que aquele não seja o melhor momento da sua vida. Ou na hora que você disse, eu topo fazer um teste, beleza? E aí na hora que o cliente manda o teste para você, você recebe uma notícia, aquela notícia te tira o chão e desgringola tudo. E você fica sem cabeça, mas você tem o teste ali para fazer. Então, tem certas coisas que podem acabar abalando a gente, deixando a gente nervoso, deixando a gente ansioso. E isso faz com que você não consiga passar no teste. Porque você acaba cometendo outros errinhos já mencionados no vídeo. E você acaba não passando. Laila, quando eu não passo um teste, quer dizer que eu não sei? Isso do não sei é muito relativo. Você realmente pode não saber. E aí, como eu não sei quem é você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, eu não posso falar assim que não, você sabe sim. Foi só um momento de nervosismo e tal. Eu não posso falar isso porque eu não te conheço. Mas de repente você é uma pessoa que já fez vários cursos e na hora dos testes você fica nervoso. Então, você precisa controlar esse nervosismo, essa tensão, essa ansiedade para você conseguir prestar atenção nas solicitações do cliente e utilizar as técnicas necessárias. Ou, de repente, você realmente não sabe. E não tem problema nenhum em você não saber. Só que se você quiser trabalhar com isso, você precisa aprender. E aí, eu te aconselho, não está passando em muitos testes, faça um curso. Ah, Laila, eu já fiz curso. Então, faça outro. Outro ou outros. Porque, às vezes, você está precisando assimilar melhor a técnica, de repente, você não conseguiu pegar toda a teoria, toda a técnica com um determinado professor. E aí, outro professor vai explicar de outro jeito e você vai conseguir assimilar. Então, são N fatores que podem acontecer. E não tem como falar assim, ah, a gente não passa no teste por causa disso. A gente não passa no teste porque o cliente não foi com a sua cara. A gente não passa no teste porque o cliente não gostou da sua foto. Né, gente? Não é assim que funciona, né, gente? Por favor. Eu acho que vocês entenderam aí a mensagem que eu quis passar nesse vídeo. Tá? Mas podem ser muitos fatores e aí vocês podem perguntar também. Né, receber uma resposta do cliente. Olha, infelizmente você não foi aprovado e tal. Pergunta. Né, poxa, será que você pode me dizer o que aconteceu? O que ficou? O que não ficou do agrado da empresa? Ou o que eu posso melhorar de repente? Pede um feedback mesmo para o cliente. Né, tem cliente que oferece esse feedback para a gente. Tem cliente que simplesmente diz que a gente não foi aprovado e ponto final. Mas não custa nada a gente perguntar. Até mesmo para a gente poder trabalhar naqueles pontos que a gente precisa melhorar. Outra dica também para fechar o vídeo é... Fez o teste, de repente você não foi aprovado? Dá uma olhada no seu teste de novo. De repente agora, com a cabeça fria, já sem aquela tensão, você mesmo vai conseguir perceber quais foram os erros cometidos naquele teste. E aí você já vai, ó, acender a luz vermelha para o próximo. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi uma pergunta que eu recebi, né, inclusive. Então eu não lembro quem foi que fez essa pergunta. Eu tenho que passar a anotar o nome de vocês, gente. Para poder fazer se o tradutor iniciante responde. Eu não consigo lembrar quem foi que fez essa pergunta. Mas é uma pergunta super plausível. E eu achei que valia a pena compartilhar com vocês aqui. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí. E que todos tenham bastante calma. Não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos na hora de fazer o teste. Eu sei que é fácil falar e que na hora é difícil. Porque, né, eu fico ansiosa até hoje. Surge um cliente novo na minha vida. É óbvio que eu vou ficar ansiosa. Mas que a gente consiga trabalhar essa ansiedade. Trabalhar essa tensão. Para fazer as coisas com calma, com atenção. E seguir ali os padrões solicitados pelo cliente. Para a gente conseguir essa aprovação. Se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E se você vai começar a botar essas dicas em prática. Já deixa o seu joinha. E comenta aqui embaixo para mim. Se você sabe o motivo de não ter passado em algum teste de tradução. Espero que vocês tenham gostado bastante dessas dicas. Espero ter ajudado. São coisas que eu boto em prática na minha vida também. E venho trazer aqui para vocês. Para poder ajudar a galera que está querendo entrar no mercado. Ou que já entrou e está querendo mais alguns clientes. E é isso. É batalhar sempre. É procurar se aperfeiçoar. Se capacitar a cada dia a mais. E ir conquistando novos clientes. Desejo que todos vocês façam excelentes testes. Que todos vocês façam todos os testes que vocês fizerem. E é isso aí. Nos vemos então na próxima semana. No próximo vídeo. Grande beijo. Para você. Sucesso. E até lá. Tchau, tchau.